Hoje, eu vou ter que começar esse vídeo meio diferente. Apesar de sim, esse ser um vídeo sobre uma mixtape do Lil Peep, esse projeto tá entrelaçado com uma história, uma história que dá nome a essa mix, a história do Hellboy. Então, por isso, a gente vai precisar de um pouco de contexto aqui. Talvez algumas pessoas daqui não saibam, mas Hellboy, antes de ser o nome da mixtape do Lil Peep, é um personagem, um personagem de quadrinhos, mas especificamente um demônio. O Hellboy é um cara estranho, principalmente no mundo onde ele vive, no qual todas as pessoas são diferentes dele. Ele tem coisas que diferenciam ele logo de cara dos humanos. Claro, desde sua cor vermelha, tamanho e chifres, que ele insiste em rejeitar, da forma que seja, até mesmo quebrando ou cortando. No caso dos chifres, que ao mesmo momento dão estilo a ele, eles também estão ali pra mostrar o quanto ele é incomodado com a sua história barra descendência. Porém, o Hellboy, mesmo com esses traços, no mínimo estranhos, que deixariam qualquer ser humano assustado ao vê-lo pela primeira vez, bom, ele carrega traços bem humanos. Ele tem toda essa aura de ser um veterano militar, que o próprio criador disse que se é uma aspiração no próprio pai dele. Sendo assim, o Hellboy é aquele cara estranho, e machucado interiormente, por já ter passado por muita coisa, e raramente quer incomodar as pessoas com o que ele tá sentindo. O Hellboy tem todo esse peso nas costas de ter que ser o que as pessoas queriam que ele fosse. Ele é um demônio, mas ele tinha que ser o demônio, o cara que destrói tudo. Ele nasceu num lugar com pessoas dizendo o que ele tinha que ser, o que ele tinha que fazer, e ele rejeita isso. Essa é a metáfora por trás dos chifres cortados. Porém, no fim, Hellboy é só um cara, entre aspas, estranho por fora, que tem um coração enorme dentro dele. Pois é, se tu conseguiu ligar tudo isso que eu disse agora com alguma pessoa, eu acho que tu já entendeu sobre o que esse vídeo em si se trata. Essas são literalmente as primeiras palavras da Mix, e nem são do Peep. Essas falas são de um pedaço do filme animado do Hellboy. E o mais engraçado é olhar pra esse trecho, e saber por que o Peep escolheu logo colocar ele na abertura do projeto. Parece que essa ligação dele com o personagem não era algo superficial mesmo. Sendo essa a primeira faixa do projeto, ele vai falar várias coisas desse estilo de vida que ele desenvolveu por causa de sua carreira, relacionamentos passados e etc. Mas dando uma olhada por essa música, a gente vê frases que tem bastante impacto, que parecem que narram a vida não só do Peep, mas entrelaçam ele ao Hellboy em si. Você nem sabe pelo que eu passei. A gente precisa lembrar que aqui a gente tá em 2016. A gente nem sabia nada sobre o Peep. A gente não tinha informação sobre quem era Gustav L. de A.R. em si. O que a gente tinha, na real, eram entrevistas bem rasas dele, onde a maioria delas ele tava chapado, e não diziam muita coisa sobre a pessoa dele. Mas aqui nessa música, nessa frase em específico, além de ele tá falando com essa pessoa da história, ele tá se dirigindo diretamente a você, o espectador dessa música. Eu e você, a gente escutava ali o Peep, mas não sabia de onde vinha essa dor dele. Mas relaxa, isso vai ser falado mais um pouco pra frente. O lance é que Hellboy é muito mais pra falar do momento que ele tava vivendo. Vamos olhar pro único verso da música, em trechos como Minha mãe sente minha falta em casa, mas eu fico melhor sozinho. É até interessante olhar mais um pouco pra frente na música, e ver ele falando que transita com várias minas diferentes a cada dia, depois de cada show, e mesmo assim se sentia sozinho. Apesar dessa música ter toda essa aura de ser só mais uma música sobre relacionamento, se tu prestar atenção, nem é sobre isso em si, e sim muito mais sobre a fase atual que ele tava vivendo, e como ele tava lidando com ela. Eu sei, eu já falei de OMFG aqui, no primeiro vídeo de rimas mais tristes do Lil Peep, mas não tem como falar dessa mixtape sem dar uma passada nessa música. E sim, eu vou voltar naquele velho verso que eu tenho certeza que você já conhece. O verso que ele fala sobre não querer mais estar vivo, e que sua vida não tá indo pra lugar nenhum. Mas diferente daquele vídeo, eu não vou falar sobre o verso em si, e sim entrar numa discussão aqui, sobre o porquê ele achava isso, e se era realmente verdade. Porque eu tô cansado de fazer vídeo sobre o Lil Peep, e sempre alguém colar aqui nos comentários e falar, ele queria ter morrido, ele conseguiu, ele mereceu isso. Pois é, é bem pesado, mas tem gente que não tem um mínimo de empatia pelo próximo. No entanto, assim como o personagem do Hellboy, tinha lembranças e cicatrizes do passado que afetava ele com o indivíduo, no caso do Peep, esses traumas eram da infância dele, que foi um bagulho meio traumatizante. E foi por aqui que esse tipo de pensamento começou a surgir nele. Mas vamos falar a verdade aqui, a gente sabe o quanto o Lil Peep trabalhou pra chegar onde ele chegou. Gus criou algo de nada, e é realmente ainda um choque de como um impacto ele fez. Sua carreira mudou tão rápido, e me fez e todos os meus amigos tão feliz de ver ele sucesso. Liza nos sentiu todo o dia inteiro, Pois é, o Pipe passava madrugadas gravando no seu quarto. Depois disso, ele saiu de casa pra ir morar num outro estado e seguir o sonho dele. Chegando lá, ele só comia feijão enlatado todo dia que a ex dele enviava pra ele, porque ele não tinha mais dinheiro pra comprar comida enquanto ele tava longe de casa. Mas ele tinha sonhos, metas e sabia bem o que queria. Essa frase aqui é sim o que ele tava pensando na hora, mas eu e tu sabe o porquê disso. É por isso que eu volto a repetir aqui. Quem tem depressão não quer dar um fim na sua própria vida, e sim dar um fim nessa coisa que tá acabando com ele por dentro. Agora a gente tá na faixa 4 da Mix, e eu não tinha como pelo menos não dar uma passada em The Song They Played, porque essa faixa é a mais underrated do projeto. E eu nem entendo o porquê pra falar a verdade, afinal, na minha opinião, ela é uma das melhores. Ela tem partes bem interessantes, onde o Lil Pipe fala que não pode mais voltar pro passado dele, pra cidade também, que eu acredito que ele tá se referindo mais especificamente à casa dele. Afinal, a gente sabe que a relação que ele tinha com a cidade dele não era tão boa assim. Mas nessa música, ele mostra que apesar de sentir muita falta de todas as coisas que aconteciam lá, mas uma vez ressaltando as coisas boas, ele não pode voltar pra casa. Nem pro que ele vivia no passado, porque era justamente aquele lugar que acabava com ele. Pipe falou na entrevista que se mudou pra Califórnia pra seguir seu sonho na música, mas também porque a cidade natal dele deixava ele meio louco. E isso vai se ligar totalmente na música que a gente vai comentar sobre agora. Eu já falei dessa música em algum vídeo sobre rimas mais tristes do Pipe, e eu vou lembrar de deixar o card aqui caso tu queira ver ele. Mas, é importante ela estar aqui, porque We Think Too Much representa Hellboy como um todo, e agora eu tô falando tanto do personagem quanto da mixtape em si. A gente sabe que a primeira faixa desse projeto também leva o nome de Hellboy, mas We Think Too Much tem muito mais história envolvido. É nessa música que o Lil Pipe demonstra o quão frágil ele é. O som mostra toda essa visão dele sobre esse lance de pessoas falsas em volta dele, que eu até já falei sobre, mas aqui eu vou me aprofundar mais. Porque, pra mim, é aqui que tá a chave de Hellboy. Pipe era aquele cara sensível que, como a mãe dele mesmo disse, assustava as pessoas que não estavam acostumadas com o estilo dele. Um, years later, Gus told me that it was easy to tell the difference between the people who saw his tattoos when they looked at him and the people who saw him. If you had seen Gus walking down the street, you might have been put off, scared even. You might have thought, what a loser. Or, yikes, I had better cross the street. If you had known, he stopped caring about school. You might have thought, what a loser. And I don't want my kid hanging around with him. He could get into some bad habits. If you had seen his filthy fingernails, you might have run away. Mas essas mesmas coisas atraem outras pessoas que só achavam o estilo dele da hora e olhavam totalmente pra fama dele. Além disso tudo, essa música também é sobre a personalidade dele. Ela é total sobre quem ele é de verdade. E pra ser sincero, não é só essa música. É a mixtape como um todo. E o Smokesack, na entrevista, falou um pouco sobre ela. E nas palavras dele. Eu lembro de quando criamos Hellboy. Ele me explicou por que escolheu o nome. Ele me explicou que era porque o Hellboy parecia intimidador e assustador para alguns. Mas era porque ele era como um livro que era somente julgado pela capa. Hellboy era, na verdade, um super-herói que tinha um coração enorme. E era exatamente isso que o Pip era. Um super-herói com um coração enorme. Eu sinceramente faço das palavras dos Smokesack as minhas. Em vários vídeos que eu faço sobre o Pip, tem sempre um padrão de comentários de alguns haters. O padrão é que... Ele era só um drogado, que não ligava pra nada e que merecia morrer. Eu de verdade não me importo com esse tipo de comentário. Palavras de verdade não me afetam. Até porque não são direcionadas pra mim. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza. É que essas coisas estão bem longe de serem o Pip. O Pip era uma boa pessoa, que tinha um coração enorme, que mesmo que tenha sido machucado pela vida, conseguia ver o melhor dela. Ele se importava com as pessoas ao seu redor. Muito mais do que com ele próprio. Ele era mesmo um Hellboy. Oi, meu nome é Vitruviano e sim, Hellboy tem muito mais músicas que essas. Mas essas são essenciais pra tu entender o projeto. E entender o Lil' Pip também. Então se tu curtiu o vídeo, dá like, se inscreve. E comenta alguma coisa pra ajudar no algoritmo. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E... Até a próxima. Tchau, tchau.